O papel azul O cabo verde Quatro pares de sapatos A ROM está cheia A terra é redonda O PC está quebrado É ouro puro A corrente foi interrompida A madeira seca O machado é afiado O círculo é redondo A bola é redonda A dimensão está errada O chão está molhado O PC está desligado A memória RAM possui 8 GB Isso é concreto armado A parede está úmida O ouro é muito caro A borracha é elástica A escada de alumínio A parede é laranja Eu copio o pendrive Pressione a tecla O freio está bloqueado A bateria está carregada O cabo banhado a ouro A plana de madeira É afiada A borda da mesa O couro está muito duro Nós eliminamos o texto O barco é feito de madeira A memória está cheia A ponta da faca Eu navego na internet Está escuro lá fora Isso é prata de verdade O condutor elétrico Nós fazemos uma mesa Eu meço o quarto Mercúrio é venenoso O tubo mede 4 polegadas O rubi é muito caro O cordão é muito curto Pesamos este pacote O banner da página inicial Eu freio o veículo A quina da mesa O pedal do acelerador Está preso A superfície é dura O custo é muito alto Esta linha é muito grossa O mouse está sem cabo O menu do programa Estou reparando o dispositivo Eu cerro através da madeira Esta escada é segura A superfície prateada Para criptografar Para criptografar o arquivo O tipo de arquivo É um PDF Esta forma é prática O carro amarelo O carro amarelo é pequeno O motor está em operação O motor tem muita potência Eu levo o lixo pra fora Este é um scanner Este é um scanner de OCR Que tipo de máquina? A manutenção de um motor Madeira de pinho O carro é madeira macia O acesso está bloqueado O padeiro faz o pão Meu trabalho é de eletricista O chumbo é um metal pesado Isso é gasolina sem chumbo O navegador está bloqueado O e-mail não chega Geramos energia solar O vidro é transparente Aplanamos a tábua de madeira Este cartão é preto O fornecedor vem hoje Este é um motor elétrico O computador não liga Esta serra é para metal Esta substância é tóxica Um problema teórico Pressione a tecla Shift O zinco é perigoso para a água Eu preciso de estanho para soldar Dois vírgula quarenta e dois hectares Em anexo o documento Eu me registro como usuário O trabalhador está atrasado A educação é um direito fundamental Existem muitos tipos de energia Descriptografamos o código Temos que limar abaixo da borda Esta é uma madeira macia O maquinário precisa de óleo Esta senha é muito curta A luz é constituída por fótons A platina é mais cara que o ouro Isso é uma tesoura de papel Esta faca é muito ponte aguda Esta válvula não fecha Estes são alicates elétricos Parece frágil O participante está ausente Este arquivo possui 4 megabytes O peso atômico é conhecido A luz está apagada A máquina está em operação O experimento foi bem sucedido Não há superfície suficiente Não pode funcionar Eu inicio o computador As joias da coroa da rainha Os perfis são cruzados A terra tem um campo magnético A terra tem um campo magnético Este produto é muito caro Esta placa de identificação é redonda Meu scanner está muito lento A joia é feita de ouro Uma alta capacidade de armazenamento Uma alta capacidade de armazenamento Eu gosto deste tipo de metal Eu gosto deste tipo de metal Eu tenho que carregar meu telefone celular O PC faz isso automaticamente A construção da casa é cara O marcador no documento PDF O pó marrom é tóxico O cursor aponta para o ícone Estes dados são confidenciais Estes dados são confidenciais Digitalize o processo É uma superfície sólida O dispositivo é muito prático As lojas fecham cedo Estudei informática A mecânica é muito robusta Os óculos têm uma lente ótica O mecânico é um profissional Nós ajustamos esta válvula O código de barras das mercadorias O material é sintético Eu reforço esta estrutura A corrente é de 10 amperes O equipamento está fora de serviço O computador já é muito antigo O gerenciador de arquivos está desatualizado Um decalitro é 10 litros 10 decalitros são 1 litro O diamante é uma pedra preciosa Uma bola é um corpo sólido Nós instalamos o software Temos que carregar a bateria Temos que carregar a bateria Um material em liga A lâmpada fluorescente está brilhante A lâmpada fluorescente está brilhante Este microchip está desatualizado Nós misturamos os líquidos Nós misturamos os líquidos A física é um conteúdo de base A produção está atrasada Este material é a prova de ferrugem Quantas toneladas o caminhão pesa Mova o cursor para baixo Eu tenho que salvar os dados Esta colher é feita de madeira Treinamos novos especialistas A viga de madeira suporta o telhado O local de construção não é seguro Aceleramos o veículo O programa de demonstração é gratuito É uma aplicação digital A mola de aço na máquina Nossa sociedade é moderna O lote de terra possui dois hectares Existem cores claras e escuras Um metro cúbico é uma medida de volume O livro pesa meio quilo O diamante é uma gema O magnésio é um metal leve Esta linha de energia está quebrada O programa emite uma mensagem O programa emite uma mensagem Enrole a fita métrica As notícias são interessantes Eu tenho um martelo e um prego O arquivo está nesta pasta A seta aponta para o objeto A biela é feita de aço A biela é feita de aço A rede elétrica tem um problema O símbolo não está claro Progresso tecnológico O meio ambiente melhorou O processo libera muito calor Ele tem que imprimir essas páginas As leis do movimento na física Esta fábrica é muito produtiva Este software é o meu favorito Abro a porta com a alavanca Sou engenheiro de construção naval Este é um menu interativo A usina nuclear precisa de urânio O aprendiz vai à oficina Qual é o peso desta máquina? É um problema mecânico O forno de micro-ondas na parede O papelão deve ser reciclado O resultado de produção aumenta Produzimos muita sucata Prótons são partículas elementares Fumaça está saindo da máquina Que classe de aço não enferruja Eu sou um técnico de ferramentas A universidade tem muitas disciplinas O gancho de parede dobrou Nossos fornecedores são nacionais Temos que abortar o experimento Este dispositivo é muito útil Este dispositivo é muito útil O desemprego é baixo Eu tenho um novo emprego A broca precisa ser afiada Dez decigramas representam uma grama A arruela de vedação está vazando Ouro e platina são metais preciosos Você pode conectar o plugue O ferro não é uma substância orgânica Minha empresa está fechada hoje O endereço da internet da página inicial Qual configuração é ideal? Este cristal é transparente O couro sintético está descolorido Marcamos o local defeituoso Mil metros são um quilômetro Este método é muito eficiente Isso traz produtividade máxima Qual programa você carregou? O vestido rosa pertence à minha avó O fusível está queimado O fusível está queimado A energia solar tem um grande futuro Localizamos e substituímos o texto Este é um problema técnico A poluição está aumentando O alumínio é mais leve que o cobre Esta expressão está incorreta Temos que desligar a máquina Automatizamos esse processo Automatizamos esse processo Vou editar o documento Este modo de operação É muito seguro Temos que desativar o vírus O software executa o comando A impressora usa muita tinta Temos que inserir o texto aqui Os elétrons são partículas elementares Uma faísca vem da tomada O tamanho do arquivo é de 2 megabytes Lâmpadas de halogênio Lâmpadas de halogênio brilham muito O hardware está ficando mais barato Uma tonelada equivale a mil quilogramas Qual classe de madeira é mais dura? O encanador solta o tubo de cobre O pistão do motor de combustão interna O açougueiro corta a carne Mil miligramas são um grama A montagem ocorre em quatro dias A bomba de nêutrons foi banida A patente expira em um ano O pacote de manteiga é de uma libra Este local deve ser marcado A transformação das tensões A energia solar é ecológica A caixa de junção é feita de plástico A janela do aplicativo é muito pequena Estou presente na palestra universitária Estamos convertendo o processo em TI Estamos convertendo o processo em TI Este comando inicia o programa O usuário precisa de uma senha O usuário precisa de uma senha Este é um processo de arrastar e soltar É um componente eletrônico Gases e líquidos são fluidos O manual de instruções do dispositivo O manual de instruções do dispositivo O processo é equilibrado O processo é equilibrado Precisamos de 3 gramas de bicarbonato de sódio Temos que baixar o arquivo 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 A amostra da tecnologia A área inteira precisa de muita energia A interface não é compatível A interface e não é compatível A interface não é compatível Este pó é muito finamente moído Metais pesados são prejudiciais à água A esmeralda está no baú do tesouro O plástico ficou quebradiço O transistor tem três conexões Temos que monitorar a tensão O endereço da casa está errado O gabinete de controle está conectado Sem barra invertida, o link está errado O código de barras pode ser lido O algodão é uma fibra natural Terminamos este aplicativo de computador A interface de usuário do software Ele é capaz de fazer este trabalho A temperatura é de 400 graus A caixa do dispositivo é cinza Eu copio o conteúdo deste arquivo Qual unidade de disco é mais rápida? Abaia a barra de espaço A barra de espaço é a maior tecla Ele entrega bons produtos técnicos Eu montei o dispositivo Eu montei o dispositivo na parede O colar de pérolas está quebrado Existem muitas leis físicas O físico recebe o prêmio Nobel A safira é usada para o vidro de relógio O espectro de luz é mostrado aqui O peso específico do metal A tomada está à esquerda da janela Este controle é totalmente automático Este conversor é para corrente contínua O carburador do motor de combustão interna Qual é o volume deste contêiner? A conexão é de 200 watts O eixo da máquina quebrou O eixo da máquina quebrou Anexo o arquivo ao e-mail Esta conexão é para a antena Quase nenhum disquete pode ser encontrado hoje Quase não existem unidades de disquete Agora vou ligar o motor Temos que ajustar esta máquina Temos que ajustar esta máquina O medidor de eletricidade é digital O medidor de eletricidade é digital O mercúrio é um metal líquido O mercúrio é um metal líquido Vou formatar o disco rígido Qual é a frequência desta rede elétrica? Qual é a frequência desta rede elétrica? Este é um material flexível Um hectolitro equivale a 100 litros O fabricante vem do exterior O agricultor tem um novo trator O agricultor tem um novo trator A tela LCD é de boa qualidade O material de construção é entregue hoje A ótica traz uma boa resolução O erro do programa leva ao encerramento Este interruptor é para alta tensão Quais parafusos eu devo utilizar para chapas metálicas? Qual sabonete é melhor para pele? A energia solar tem um grande futuro O circuito elétrico está em curto circuito Precisamos de suporte técnico O vácuo é de 400 milibares A caixa de engrenagens A caixa de engrenagens contém muitas engrenagens Temos que ativar este programa Te amo E disponibilização Precisamos atualizar o software O seu treinamento dura três anos Qual sistema operacional é recomendado? Você deve editar o texto. Este capacitor é muito eficiente. É um resultado experimental. Eu trabalho o metal com a lima manual. Este grupo de metais não enferruja. O ícone no canto da tela. Um metro cúbico equivale a mil litros. A condutividade do cobre é alta. O alternador do carro está quebrado. Esta máquina pode processar aço. O mecânico repara o veículo. O modo de operação não está definido. Este monitor possui alta resolução. Acha o seu grupo de notícias interessante. A física quântica é difícil de entender. Um corpo em repouso não tem dinâmica. A tensão é de 400 volts. Melhoramos as condições de trabalho. 100 centilitros são 1 litro. O desempregado está procurando um emprego. Meu local de trabalho está na oficina. Não se esqueça de desligar as luzes. Construímos a instalação em 4 dias. Cortei o cabo com um alicate. 10 decímetros são iguais a 1 metro. 10 decímetros são iguais a 1 metro. Este metal tem uma alta de utilidade. Entrada de dados usando o teclado. A conta de e-mail requer uma senha. Cerro a madeira com a serra de mão. O dispositivo requer uma conexão de rede. Você precisa destacar este texto. O conteúdo da caixa é desconhecido. O conteúdo da caixa é desconhecido. 1.000 mililitros de água. Latão é usado para torneiras. 1.000 mililitros equivalem a 1 litro. 1.000 mililitros. Você pode me enviar uma mensagem programando um controle PLC. O ambiente não deve estar poluído Nós arrastamos e soltamos o objeto O catálogo de endereços precisa ser atualizado Esta sala de concertos tem boa acústica Você pode deixar a luz acesa Você tem que clicar no botão Muitas estátuas são feitas de bronze Qual pasta de arquivos contém o documento? O dínamo da bicicleta gera eletricidade A borracha tem uma elasticidade muito alta O fornecimento de eletricidade é importante A resistência do aço é muito alta O quilômetro quadrado é uma medida diária O líquido flui através do canal O artesão monta a pia A fita isolante está disponível em vermelho e verde Qual serviço técnico é o mais rápido? O instalador trabalha a quatro horas A tecla de seta está disponível em quatro direções Esta bomba de alta pressão distribui 20 baros O circuito é fácil de conectar Existem chaves Philips e chave de fenda Qual pacote de software você recomenda para mim? Esta é uma estrutura de aço resistente A página inicial está carregada A internet também é telecomunicação Muitas empresas usam software em nuvem Engato o carro em segunda marcha Eu tenho que sair do aplicativo Eu não te escutei acusticamente O estagiário tem que estudar por três anos O código de barras é lido pelo scanner Temos que fazer um buraco no painel O parafuso caiu da máquina O intérprete não tem tempo no momento O intérprete não tem tempo no momento O ingêncio é lido pelo sensor O engenheiro elétrico programa o CLP O engenheiro elétrico programa o CLP Este motorredutor faz barulhos estranhos Em quantos quilômetros fica a casa? Acoplar a marcha à máquina. O vira-briquim do motor está quebrado. A carga da bateria é insuficiente. O ano-luz é uma unidade de distância. O produto foi fabricado industrialmente. Dez milímetros são um centímetro. Um novo aterro é aberto aqui. Qual parâmetro funciona melhor? Devemos reciclar nossos resíduos. Segure o cano com a morsa. A lã de ovelha é um material natural. Você pode desligar a máquina rapidamente? O computador falhou novamente. Produtos industriais são tecnologia aplicada. A saída dos dados na tela. Esta furadeira é para madeira e aço. O CD-ROM quase não é mais utilizado. O eletricista monta o painel de controle. Vou carregar o vídeo no YouTube. Vou carregar o vídeo no YouTube. Tiro o prego com o alicate. A broca pneumática não requer eletricidade. Este processo não é ecológico. O auxílio ortográfico funciona apenas para o alemão. O fio transportador de corrente é chamado de fase. Pesquisa e tecnologia trazem progresso. O telebanking é possível com telefone celular ou PC. Este diretório não está atualizado. 230 volts são perigosos. Qual dispositivo é o mais adequado? A fábrica de aço tem uma alta produtividade. É um medicamento muito eficaz. É um medicamento muito eficaz. O acumulador tem uma pequena capacidade. As despesas desta empresa são muito altas. O vírus de computador nos prejudicou. Encontramos objetos virtuais no ciberespaço. A eletrostática pode causar uma explosão. Produtos acabados vão para o armazém separado. O disco rígido possui capacidade de 1 terabyte. A matéria pode ser convertida em energia. Esta empresa fabrica microeletrônica. Esta ordem deve ser seguida. A cópia de segurança está no disco rígido. O armazenamento de dados deve ser seguro. Estática e dinâmica são áreas da física. O momento de inércia aumenta com o peso. A eficiência é de 40%. Podemos reciclar esse rascunho. Temos que restaurar a segurança. A eficiência é de 40%. Qual bateria você pode carregar quantas vezes quiser? O operador precisa aprender algumas funções. Este ícone não é fácil de ver. O botão de apertar ativa a máquina. O formato do disco rígido não está correto. Esta lâmpada é para 24 volts. Os materiais cerâmicos são muito resistentes ao calor. A estação de tratamento de esgoto foi construída há dois anos. Os alicates combinados são adequados para prender. Quantas máquinas existem nesta fábrica? Mil micrômetros equivalem a um milímetro. Mil micrômetros equivalem a um milímetro. A borrinha Este modem não possui alta velocidade. A porca do parafuso caiu. A bobina do transformador é feita de cobre O trabalhador foi eletrocutado O ecologista critica a indústria Qual oficina faz uma boa montagem elétrica? Demora muito tempo a carregar a bateria A educação decide o caráter A senha deve ser selecionada com segurança Infelizmente, causei um curto-circuito O rolamento de esferas é para aplicações pesadas O produto deve ser utilizado não diluído O cabo de extensão tem 3 metros de comprimento Qual material tem a maior resistência? As linhas elétricas devem ser protegidas O semicondutor é um componente eletrônico Este cabo é para aplicações de alta tensão Pressione este botão e a máquina inicia Qual capacitor tem a maior capacitância? O terreno tem um comprimento de 10 metros O mecânico repara a máquina Esse mecanismo parece muito complicado O microprocessador tem uma alta frequência de trabalho A ecologia cuida da proteção ambiental O escaneiro óptico possui alta resolução O estagiário não tem permissão para trabalhar horas extras Qual programador conhece Java? Moedas de prata são raramente usadas hoje Qual é a amperagem máxima? A transformação de materiais leva tempo 50 centímetros são meio metro O caderno eletrônico é muito útil É uma produção industrial Você estuda engenharia na universidade Esta instalação deve ser desmontada novamente O cobre é muito importante para a engenharia elétrica A expansão da memória é de 2 gigabytes Este cilindro não possui superfícies limpas Demora muito tempo para fabricar este dispositivo A aceleração é um processo dinâmico O motor a vapor não é mais usado hoje Carros sem catalisador não podem dirigir A pedra é trabalhada com martelo e cinzel Este pacote de programas requer muito espaço de armazenamento O quadrado tem uma área de 2 metros quadrados Este software é destinado ao processamento de texto Você não deve derramar água sobre o teclado Você não deve derramar água sobre o teclado A barra de título da página inicial não está visível A fabricação de telas planas é complexa A tecnologia da computação está tendo um grande progresso A universidade técnica treina engenheiros O usuário tem problemas com o software A extensibilidade de diferentes materiais A usinagem com máquinas ferramentas O peso do veículo é de 2 mil quilos Deveríamos isolar melhor este armário elétrico O pedal da embreagem não está disponível no carro elétrico Qual liga de alumínio você usa para aviões? O magnetismo é frequentemente usado em tecnologia A rosca do parafuso não se encaixa nessa porca O mecanismo de busca leva apenas alguns milissegundos Qualquer pessoa pode fazer o processamento de texto em casa hoje Precisamos de uma tradução deste documento O disjuntor é um elemento de segurança O disjuntor é um elemento de segurança Quais ferramentas são destinadas ao trabalho elétrico? A produção de antimatéria é muito complexa A digitalização de documentos é benéfica A calculadora possui uma tela de cristal líquido A manutenção garante o funcionamento da máquina A programação não pode ser aprendida em pouco tempo Eu aparafuso o painel de madeira com parafusos de madeira Todo telefone celular possui reconhecimento automático de voz A termodinâmica é uma especialidade da física A arruela é instalada com o parafuso A arruela é instalada com o parafuso A força centrífuga impulsiona o objeto para fora A automação é uma prática comum na indústria A ductilidade dos materiais plásticos é muito alta O torque é superior a 300 Nm O produtor de aço fabrica tubos, chapas e perfis O código de barras é fácil de ler com o scanner Na caixa de diálogo você deve escolher a opção correta A potência conectada do motor é de 10 kW A potência conectada do motor é de 10 kW A vela de ignição deve ser trocada durante a manutenção A teoria da relatividade de Einstein é difícil de entender A engenharia elétrica e a ciência da computação são muito semelhantes hoje A correia transportadora se move a 2 m por minuto A correia transportadora se move a 2 m por minuto O reconhecimento óptico de caracteres requer alta resolução A organização da oficina facilita o trabalho O volante é um elemento mecânico importante O transformador é um componente eletromagnético O elétron se move quase na velocidade da luz A qualidade dos produtos afeta o preço A configuração padrão não deve ser modificada Uma conferência telefônica é mais fácil do que uma videoconferência O processamento deste material é muito ruim A densidade do alumínio é menor que a do ferro Peças de reposição para plantas industriais podem ser muito caras Este menu de controle não é muito fácil de entender Os sacos de plástico são práticos, mas não são ecológicos O silício é o material de base da tecnologia de chips A inteligência artificial é necessária para a condução autônoma Fontes proporcionais são usadas no processamento de texto O torno pode conter peças de até 2 metros Elétrons, prótons e nêutrons são partículas elementares Líquidos perigosos entram em uma sala de segurança Você pode produzir muitas coisas com uma impressora 3D O âmbar geralmente contém fósseis Fabricamos muitos componentes feitos de aço inoxidável Tchau 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 Tchau